. Vocês talvez estejam no meio do furacão, no olho do furacão de uma crise que parece que não tem fim. É como tu ir para a guerra e tu não tá lá no front vendo a batalha. O sem estúdio acontece todo virtualmente, cada um em um lugar comum. Entrevistas acontecem. Mas sem estúdio é isso aí. Eu espero de alguma forma ter auxiliado. Eu achei as perguntas ótimas, as abordagens muito boas. Isso foi uma honra. Eu adorei a conversa. Prazer. Obrigada a vocês. Eu que agradeço. Foi um barato bater papo com vocês. Eu espero que tenham um ótimo caminho pela frente. Vocês já estão bons jogadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, laboratório convergente do curso de jornalismo da Famecos, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva feita por estudantes de jornalismo com jornalistas. Eu sou Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de primeiro, segundo e terceiro semestre, Ana Carolina Stob, Erika Garda, Felipe Loreto, Fabrini Bartz, Lucas Canever e Rafael Zanotti. A nossa entrevista de hoje é a Marcella Donini. Ela é a diretora-chefe do Matinal Jornalismo, startup que produz uma newsletter diária com as principais notícias de política, economia e cultura de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. E, além disso, ela lecionou jornalismo e é cofundadora do Farol Jornalismo, uma iniciativa de pesquisa e produção de novas formas de fazer jornalismo. Ela também já teve experiência em redações, escrevendo para a revista Dona e outras editorias do Jornal Zero Hara. Boa noite, Marcela. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria conversar com estudantes. Bom, Marcela, a pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Sul tirou 1.680 vidas, número que aumenta diariamente. Além disso, também apresenta graves reflexos econômicos, com muitos comércios fechados e inúmeras pessoas demitidas. O Matinal Jornalismo, que é o portal onde você trabalha, foi um dos 380 veículos brasileiros que receberam auxílio emergencial do Google, que tem por objetivo socorrer empresas de comunicação regionais de pequeno e médio porte impactadas economicamente pela pandemia. Eu queria saber de ti como tu avalia esse prejuízo do jornalismo local frente à pandemia. A gente teve essa crise provocada pela pandemia. Ela vem se somar a outras crises que o jornalismo já vem vivendo nos últimos anos. Essa escassez da receita publicitária já é um drama bem conhecido, bem estabelecido no jornalismo. E nesse momento de pandemia essa receita minguou ainda mais. Então, por outro lado, a gente vê que o jornalismo, nesse momento de desinformação, de necessidade das pessoas por uma informação de qualidade, isso tem feito as pessoas procurarem mais o jornalismo. e essa ajuda do Google valorizou para a gente foi um imenso reconhecimento. Nós estamos um veículo super jovem e a gente ficou muito feliz com isso, porque nos ajuda a que a gente possa nos manter nesse momento em que, hoje, a nossa receita basicamente vende assinantes. A newsletter é gratuita, mas a gente tem planos de assinatura pagos. E são esses planos que têm possibilitado que a gente mantenha a nossa operação. Ela ainda não sustenta completamente a nossa operação, mas é a nossa principal fonte hoje. Então, a gente precisa fazer um jornalismo que faça sentido para essas pessoas, porque é para essas pessoas que a gente está fazendo o apelo hoje para sustentarem o nosso trabalho. Marcela, de que forma que tu vê o financiamento do jornalismo local no futuro? Eu acho que não só do jornalismo local, mas, no geral, a gente precisa pensar em diversidade de fundos de receita. Não dá para a gente contar só com assinaturas, por exemplo, ou com receita publicitária muito menos, que é esse modelo tradicional que já vem ruindo há bastante tempo. Então, a gente, por exemplo, logo que o grupo foi lançado, a gente tinha uma estratégia de apostar em eventos, além das assinaturas, produção de conteúdo, brand and content também. Então, a gente tem que pensar em mais de uma fonte de receita justamente para que a gente não fique preso a uma alternativa e corra o risco de que essa alternativa aminguando, a gente fique sem alternativa de renda. Marcela, como você falou, o jornalismo vem sofrendo diversas crises. E nas cidades do interior não é diferente. muitas cidades do interior acabam vendo seus veículos locais saindo de circulação, principalmente pela falta de obtenção de receitas. De que forma os jornais locais do interior podem chamar o público para consumir informações locais? Esses jornais do interior têm um papel fundamental, porque a gente tem um levantamento do qual eu participei até, chamado Atos da Notícia, um projeto bem grande nacional, que apontou, eu acho que na fase que a gente fez, na segunda fase, 33% das cidades, alguma coisa assim, que não tinham veículos situados na sua cidade. E às vezes um veículo de uma cidade vizinha acaba fazendo a cobertura de toda a região, mas com uma equipe muito pequena e sem conseguir dar conta de cobrir todos os assuntos daquela região. E a gente tem visto agora nessa pandemia que agravou esse fechamento de jornais pequenos que já vinha acontecendo. Mas existe também uma... Hoje, por exemplo, a gente recebeu até, por coincidência, um e-mail de um jornal, acho que é do Alegrete, falando que eles eram semanais e agora tiveram que fazer eventualmente, quando dá e tal. Mas eu entendi que eles imprimiam o jornal. Então, ainda tem uma falta de inovação, eu acho, também, sabe, no interior. Falta capacitação também para jornalistas que às vezes estão no interior e não conseguem ter acesso à formação e à qualidade de algumas faculdades da capital, por exemplo. Então, é complicado. Tu manter uma operação de jornal impresso, ela é muito cara. E hoje a gente tem alternativas, tem muitas alternativas para que tu mantenha uma operação completamente digital, que acaba sendo mais barata. Mas ela exige que tu tenha uma formação, uma capacitação para explorar bem essas ferramentas. E acho que isso faz falta também nesses jornais do interior. E é uma perda, porque a gente aqui de Porto Alegre, por exemplo, não consegue dar conta de todas as situações e peculiaridades que acontecem nas regiões do interior. Mesmo os grandes jornais, Corrê do Povo, Zero Hora, Jornal do Comércio, eles têm um centro muito forte, um foco muito forte na capital, na região metropolitana. Então, as cidades do interior, elas são muito carentes de um jornalismo investigativo também que não seja... Porque, às vezes, também há muitas relações promíscuas entre o poder local e esse jornal pequeno que é local, que, às vezes, é financiado por um político. Então, é uma situação bem peculiar mesmo do interior, bem diferente do que acontece na capital. Não que aqui também não tenha, às vezes, algumas relações um pouco promíscuas, mas, às vezes, lá... O único dinheiro, às vezes, que sustenta um jornal é de algum vereador ou do próprio prefeito ou de um grande empresário, né? Que é o cara que banca o anúncio principal lá do jornal e aí isso já complica toda a operação, né? Marcela, tu citou ali no começo que aumentou a procura de pessoas por informação nesse período de pandemia e vocês tinham anunciado no início do ano alguns planos de assinatura premium com acesso a produtos e conteúdos exclusivos no matinal, né? Eu queria saber como vocês estão se virando agora nesse período de pandemia e também já que vocês criaram esse Zap Matinal que é uma newsletter específica desse momento de pandemia, né? O Zap, ele é um boletim que foi criado para ser enviado exclusivamente por WhatsApp, né? Ele tem esse nome e o Zap já que sinaliza, né? Esse e-mail onde ele circula. E a gente teve, assim, uma... Ele começou como um projeto em parceria com uma ONG que faz um trabalho muito bacana no Morro da Cruz e a gente fez junto com eles eles estão agora... Eles lançaram uma plataforma na pandemia que chama Moeda do Bem que arrecada fundos para comprar cestas básicas e itens de higiene para essa comunidade lá. Então, quando nasceu a gente fez um piloto com eles para mandar informação sobre o coronavírus para essa comunidade. E o negócio deu tão certo e a gente ia comentando com as pessoas e via que tinha espaço para crescer que a gente resolveu expandir e abrimos para quem quiser receber, né? Quem quiser se cadastrar lá e receber o boletim. E aí a gente teve também uma ajuda financeira da Embaixada dos Estados Unidos. Eles tinham uma... Eles estavam com uma... Com um programa, né? Para também de emergência, assim, para produção de conteúdo e combate à desinformação durante a pandemia. Então, nos ajudou a manter por mais um mês, né? O Zap, a operação do Zap. E assim a gente vai. Assim, ele... Se fosse depender só de um desejo nosso, a gente queria que ele se mantivesse. Ele está se dando super bem. A gente tem recebido um retorno muito legal dos leitores. Dos leitores, não. Desculpa. Dos assinantes, né? Porque ele tem leitores e a gente tem boletim de áudio também. Então, não são só leitores. Inclusive, a gente pensou em fazer o áudio. Ele começou só com boletim de texto. E a gente pensou no áudio porque justamente é uma ferramenta, é uma linguagem mais acessível, né? Seja para pessoas que têm dificuldade em ler, que são analfabetas, ou mesmo com outras dificuldades, né? Para consumir o texto escrito. E também pela ferramenta, né? O WhatsApp, o áudio vai muito bem ali. E de manhã, que é o horário que a gente manda, às vezes tu está tomando café. Eu acho que já tem muita gente que colocou esse podcast na sua rotina ali, né? De consumo de informação. Então, quando a gente colocou o boletim de áudio, também o retorno do público foi muito legal. E a nossa ideia é manter, mas aí também a gente precisa achar novas formas de financiamento para que a gente consiga fazer com que esse projeto siga no ar. Marcela, na pergunta anterior, você citou o Atlas da Notícia, né? E esse Atlas também mostra que o Rio Grande do Sul está entre os três estados que mais possuem jornais onlines e impressos. Mas dentro disso, qual é o principal papel do jornalismo digital dentro do jornalismo local? Eu acho que o jornalismo online possibilita outras ferramentas, outras possibilidades de investigação. Ele barateia a tua operação e ele pode... Acho que tem um alcance, principalmente um alcance maior. Um jornal que é produzido em uma cidadezinha do interior e é entregue em papel, ele tem um alcance muito pequeno. E quando tu consegue publicar isso na rede, e dependendo do teu trabalho, tu consegue ter um reconhecimento maior, tu atinge mais pessoas e tu pode ter um impacto maior no jornalismo que tu faz, mesmo ele sendo local. Então, eu acho que o impresso... Já faz bastante tempo que a gente fala, né? Se o impresso vai morrer ou se não vai. Eu acho que ele já morreu do jeito que a gente conhecia, né? É muito difícil a gente ficar sabendo de uma notícia relevante pelo papel. É muito difícil. Teve uma época ainda de transição que os jornais tinham seus portais já e seguravam uma notícia, um furo, para dar no papel no dia seguinte. Hoje não tem mais isso. Vocês devem ouvir falar bastante na faculdade, no Digital First, né? É tudo... Hoje o papel, ele... Mesmo o jornal diário se aproximou muito da revista, né? E porque ainda tem umas pessoas que são muito apegadas, né? Nós temos isso no seu... Como um ritual de ler o papel. Mas a gente vê os números caindo de assinaturas no papel e aumentando as assinaturas no digital. Então, acho que é um caminho sem volta, né? E, assim, acho que a gente não tem que se lamentar, né? Eu acho que a gente tem que tentar procurar alternativas para que redações que antes só sabiam lidar com o jornalismo no papel, que elas possam também entrar nesse mundo digital, principalmente essas redações do interior que a gente comentou anteriormente. Olá, bom oi. Olá. Olá. Um prazer conversar contigo. Eu gostaria de te perguntar se eu acho que é mais difícil conversar com um leitor que mora fora e que mora no interior? É mais difícil conversar com um leitor do interior do que com um leitor da Capital? Isso? Isso. Eu acho que a dificuldade, às vezes, em conversar com o público, qualquer que seja, é a dificuldade do jornalista se colocar no lugar daquela pessoa e conhecer aquele público, porque isso é uma coisa tão básica, só que a gente, às vezes, deixa de lado um pouco. E, principalmente, quem começou a trabalhar com jornalismo pré-digital estranhou essa transição quando a gente passou a ter um feedback muito imediato dos leitores. Antes, você publicava alguma coisa no papel, aí alguém lá se incomodava com o que você publicou, escrevia uma carta, botava no correio, ou ia lá até bater na redação, tentar conversar, enfim, ou ligava. O mais rápido que tinha era ligar, pegar o telefone e ligar para tentar falar com ele na redação. Mas não tinha um impacto, às vezes, a gente hoje, o leitor tem, digamos, um poder maior hoje, ele é mais ouvido. Isso forçou também, eu acho, o jornalista a prestar mais atenção no seu público. Então, às vezes, quando tem uma falha na comunicação, a gente não consegue atingir um público, é muito mais uma limitação do jornalista. De ele tentar entender desde qual é a linguagem, qual é o melhor formato, e em relação ao conteúdo. Às vezes, a gente acha, a gente está dentro de uma redação e acha que o mais importante para aquele público é saber o que está acontecendo em Brasília. Quais são os movimentos, e eu não estou dizendo que isso não é importante, tá? Mas, às vezes, ele quer saber se ele tem que tomar cloroquina ou se ele não tem que tomar cloroquina. O que ele toma, afinal? O que ele faz? Adianta usar máscara ou não adianta? Então, a gente tem que... Às vezes, alguns públicos, eles já estão mais cientes, eles já partem de algum nível de conhecimento, e a gente pode ter um tipo de debate com eles que, às vezes, com outros não. Às vezes, tem outros públicos que têm urgências muito maiores e que, às vezes, o jornalista desconhece, né? Então, eu acho que tem que ter... Tem que partir do jornalista um interesse maior para saber com quem que ele está falando, para ele encontrar a melhor forma de falar com ele. O Farol Jornalismo, que é um dos locais que tu trabalha, fala bastante sobre discussões no meio do jornalismo. E uma das grandes discussões sobre isso diz respeito a novas formas de jornalismo, como tu falou anteriormente, e uma delas é a automatização de processos jornalísticos por inteligências artificiais ou máquinas. Mas há uma relutância muito grande de alguns profissionais que temem perder empregos para as máquinas. Em cima disso, eu gostaria de saber quais vantagens e quais desvantagens você vê na automatização de processos jornalísticos. Eu acho que o principal desafio nessa área aí é a gente conhecer a tecnologia, né? E dominá-la. Então, falta ainda uma capacitação muito grande dos jornalistas para aprenderem a desenvolver projetos que sejam valiosos para o seu trabalho. Eu acho que... Não vejo assim como uma ameaça, né? De que a gente vá perder emprego por causa da automatização. Eu vejo como uma possibilidade de inovação. E no momento em que a gente, jornalista, começa a conhecer isso melhor, explorar isso melhor, a gente pode usar ao nosso favor. E também cuidar e tentar evitar cair em algumas armadilhas, assim. Ou, por exemplo, a gente precisa conhecer os algoritmos das redes sociais, né? Que a gente não conhece, que são uma caixa preta, assim. E aí, no momento em que a gente não tem essa informação, é muito mais difícil da gente lidar com isso, né? Lidar com essas plataformas. Marcela, é um prazer falar contigo. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o público. O público do jornalismo local. O Oswaldo Guiz, no livro Jornalismo Solidário, ele... Que é um livro que aborda muito essas questões de jornalismo local. Ele cita que, tipo, é importante ler sobre notícias a nível nacional e mundial, mas os leitores também estão interessados em saber o que acontece no seu próprio meio, né? Ele cita, por exemplo, dos bairros, saber como está a segurança e tal. Então, eu queria saber de ti, assim. Pelo feedback que vocês recebem e tal, O Matinal, ele é bem abraçado pelos leitores em geral, ele é bem recebido. As pessoas se encontram muito presas na mídia tradicional. Eu acho que a gente tem tido, sim, um retorno positivo dos leitores. E já há também um reflexo no aumento das nossas assinaturas, né? E no reconhecimento do nosso trabalho. A gente vai monitorando um pouco nas redes. E eu acho que a gente tem uma vantagem... A gente ainda é muito pequeno, no sentido de que a gente não consegue, por exemplo, dar conta de todas as matérias que a gente queria publicar e queria investigar. Porque nós temos uma equipe ainda pequena e recursos ainda limitados. Mas a gente consegue... E aí, justamente por isso, por a gente ter que escolher algumas pautas, não conseguir dar conta de todas. Todo veículo tem que escolher, né? Mas, enfim, a gente ainda tem que fazer uma escolha. Às vezes, tem menos ainda chance de publicar algumas histórias. A gente sempre tenta fazer, colocar a luz em algum fato que a imprensa tradicional daqui do estado, da cidade, não está olhando. Então, acho que aí a gente tem que pensar isso serve para qualquer produto jornalístico que for lançar, né? Qual é a diferença que você vai fazer nesse mercado? A gente fica super orgulhoso, por exemplo, essa semana. Semana, semana passada, vocês devem ter visto a notícia do secretário do Marquesan, Itacir Flores, que pediu a exoneração do cargo depois de uma matéria que a gente publicou sobre a FASC e algumas irregularidades em relação a uma licitação, né? Para a gestão do albergue mais antigo da capital. A gente ficou muito orgulhoso porque a gente conseguiu fazer essa investigação de uma história onde nenhum outro jornal que está há muitos anos trabalhando aí conseguiu dar. E esse é o nosso foco. Só que a gente tem uma vantagem também. Como a gente não se propõe a ser um jornal generalista, a gente não precisa dar conta da pauta do dia, né? Que é saber o que as agências estão publicando, né? Ver o que está acontecendo em Brasília. Isso a gente não cobre isso. Na newsletter diária, a gente faz, e você sabe que é uma curadoria de notícias, onde a gente cita todos os veículos, de onde a gente tira as informações ali e tenta organizar isso, né? Acho que aí também é o nosso diferencial, que é muito de uma lógica que o Farol faz, né? Já desde 2014. Foi onde eu peguei uma experiência maior com curadoria e hoje eu aplico muito isso na Martinal. Mas quando a gente fala de conteúdo original nosso, a gente tenta fazer isso. A gente tenta ir onde parte, onde a imprensa tradicional aqui não está conseguindo ir. E acho que a gente tem obtido sucesso. Para quem chegou agora, esse é o Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do Curso de Jornalismo da Famex. Estamos entrevistando Marcela Donini, editora-chefe do Martinal Jornalismo. Marcela, tu falou agora sobre essa reportagem exclusiva de vocês, que teve como consequência a jornalização do secretário. Eu queria saber como foi o processo de investigação que tu citou e quais as dificuldades vocês encontraram por conta da pandemia, se é que vocês tiveram alguma diferença de como vocês faziam antes. Bom, no geral, a gente tem, em função do isolamento, a gente tem feito as matérias basicamente por telefone, investigação em dados públicos, que é uma coisa que a gente já fazia bastante, usando muito ferramenta digital e bancos de dados públicos. E aí o que tem feito falta mesmo é a gente botar o pé na rua e conversar pessoalmente com as pessoas, assim, ir nos lugares. Mas essa matéria em específico, isso não fez falta, né? Porque ela foi feita em cima de documentação, em cima de entrevista com especialistas para nos explicarem o que estava acontecendo e nos ajudarem a entender a questão legal do contrato e tudo. Ela partiu... Era uma outra pauta que estava sendo produzida sobre Porto Alegre. E aí, no meio da apuração, uma fonte comentou com a redação que teria alguma suspeita de irregularidade nesse contrato. Então, a reportagem foi atrás, documento, e aí já virou a pauta, que a outra pauta que estava sendo feita ficou, não foi abandonada, mas ela ficou em segundo plano, né? Ela perdeu a urgência frente a essa pista, digamos, que a gente recebeu e que a gente conseguiu confirmar. E aí a gente correu para publicar o quanto antes, porque a gente também tem... A gente tem o tempo a nosso favor, né? A gente não tem um site de hard news que está ali publicando minuto a minuto e precisa ter audiência e precisa ter um volume gigante de material e que, às vezes, isso acaba comprometendo a qualidade, né? Do material que é publicado. Então, mas essa a gente tentou apressar também para a gente conseguir publicar o quanto antes, porque esse contrato já vinha, né? Já tinha sido feito ali em abril, se não me engano. Foi publicado, né? No diário oficial da cidade. Então, mas a gente tem essa... Às vezes eu fico comparando, né? Com outros veículos, mas a gente também tem algumas facilidades que nos proporcionam ter uma flexibilidade maior. Lembrando também que o CEMU Estúdio é um programa que a participação do ouvinte é muito bem-vinda. Então, se você tiver algum tipo de pergunta, alguma dúvida que você gostaria de perguntar para a Marcela, você pode comentar nos comentários da live que a sua pergunta pode ser lida. E, Marcela, agora vamos falar um pouquinho sobre a participação da mulher no jornalismo. não necessariamente atuando efetivamente como jornalista, mas em toda a rotina de cantação, na produção se tornando pauta, etc. Como é que tu enxerga isso? Eu acho que tem várias formas de a gente abordar a questão da mulher, né? No jornalismo. Eu hoje, como numa posição de liderança, eu acho que isso é muito importante porque a gente, na minha experiência de redação e mesmo em sala de aula como professora, as mulheres sempre foram maioria, né? Eu não sei aí na FAMEX como é que está entre os alunos, mas sempre foram maioria e... mas não eram maioria nas posições de chefia. Então, eu acho que quando uma mulher ocupa uma posição de chefia, isso vale para qualquer profissão, né? Mas principalmente onde ela não costumava aparecer muito, isso é sempre importante pela questão da representatividade. E também, acho que assim, a gente tem despertado para essa discussão, aos poucos, né? Nos últimos anos, de quanto é importante também e o quanto pode fazer diferença tu ter uma equipe diversa, né? E uma equipe diversa não é só ter uma mulher numa posição de liderança, né? É a gente ter, olhar para toda a equipe e procurar perfis diferentes, né? Porque isso é muito rico, isso ajuda, principalmente na nossa profissão, em que a gente também tem esse papel de levar para o nosso público defender essa adversidade, promover os direitos humanos. Então, para a gente conseguir sair desse lugar onde sempre, onde tradicionalmente o jornalista era branco, de classe média e homem, principalmente, em posições de liderança, a gente precisa ter uma equipe diversa, né? Porque só a partir das experiências das pessoas que estão ali que a gente vai conseguir promover, produzir histórias que sejam diversas também. E é aí que a gente vai fazer com essas histórias que a gente vai fazer diferença para o público que nos acompanha, né? E assim a gente vai conseguir enriquecer o debate. E aí tem outra questão, eu acho, quando a gente fala da mulher, e isso vale para qualquer profissão, que é o machismo sofrido no dia a dia, né? Seja dentro de uma redação, com os colegas, os chefes, ou na relação com a fonte. E a gente teve um trabalho, eu acho que de dois anos atrás, de um projeto que vocês devem conhecer, que se chama Gênero e Número, elas fizeram um levantamento e eram números altíssimos, assim, de jornalistas que tinham sofrido assédio dentro das redações, dos próprios colegas. E eu acho que, eu, por exemplo, eu entrei numa redação em 2003, Jornal do Comércio, a primeira redação onde eu trabalhei, era estudante. Eu não tinha nenhum décimo, eu acho, da noção que eu tenho hoje do que é ser vítima do machismo. Eu convivia com aquilo como se fosse um cenário dado e que eu lamentava, mas, ah, fazer o quê? É assim, com mulher é assim mesmo. E hoje, felizmente, eu vejo, quando eu olho para a geração de vocês, eu trabalhei com turmas de primeiro semestre, as meninas são muito mais empoderadas hoje, isso é muito importante, elas não aceitam coisas que eu e as gurias da minha geração, quando a gente era estudante, a gente aceitava. A gente não sabia muito bem o que fazer em geral, e isso durou por muito tempo. Eu acho que é uma questão para a qual a gente está despertando ainda, e aí existe um conflito de gerações muito grande, porque os chefes e as chefes de vocês ainda, nem todas estão, mesmo as mulheres, nem todas despertaram para essa questão, tanto para o combate ao machismo, quanto para a importância de promover e defender a diversidade, que aí inclui questão de gênero, mas inclui outras questões também de raça, de sexualidade, é um papo longo e do qual eu adoro falar, aliás. Então, Marcela, justamente sobre isso, essa pesquisa que você mencionou sobre a gênero e número, eu estava dando uma olhada um pouco antes da nossa entrevista, e eu achei várias coisas interessantes, inclusive, que eles apontam, não vou lembrar exatamente o número agora, mas que uma grande porcentagem das mulheres que fizeram a pesquisa, elas relataram que as empresas não possuem nenhum canal de denúncia, sabe? E que mais de 70% dessas mulheres que respondem a pesquisa, elas relataram que elas são assediadas dentro do ambiente de trabalho. Então, além dessa questão da diversidade, que tu comentou bastante, o que mais você acha que as empresas podem fazer para esse tipo de coisa não acontecer? Eu acho que, bom, ter um canal de denúncia é importante, mas ele não é, às vezes, ele é visto como a única ferramenta, né? A empresa diz, ah, eu tenho um canal aqui, então tá pronto, quem quiser é que venha reclamar aqui. Tu tem que promover um ambiente de segurança para que essas pessoas sejam mulheres vítimas de machismo, negros vítimas de racismo, ou pessoas LGBT, que aí mais, que sejam vítimas, né, de LGBTfobia, enfim, tu tem que promover um ambiente em que todo mundo que esteja trabalhando ali, o que é muito difícil, a gente pensar numa mudança cultural, né, mudança de cultura, mas em que todo mundo ali esteja envolvido nessa causa, né, e que essa pessoa que se sinta ofendida, discriminada, ela se sinta segura de fazer essa denúncia, que não adianta tu ter para bonito um canal assim, e aí eu acho que parte, é um processo muito grande mesmo, como eu disse, assim, quando alguém entra na empresa tem que entender que aquilo de verdade é um valor para ele, né, e se aquilo for meramente uma estratégia de marketing para que seja bonito tu dizer que tu tem um canal lá, isso não vai funcionar, né, porque eu sei de casos assim, de muitas pessoas que já sofreram, tem um canal dentro da empresa e não se sentem seguras, né, às vezes é por uma questão de ter medo de represália, né, de perder o emprego, o que é legítimo, né, porque às vezes pode acontecer uma perseguição, mas aí é mais um sinal de que existem outros problemas dentro da empresa, né, eu acho que apostar em capacitação, sabe, e fazer algumas, ter algumas ações que reforcem que aquilo é de verdade um valor para a empresa, e aí tu também precisa ter, de novo, é mais um, uma, tu precisa ter uma equipe plural, porque se a pessoa, se ela é a única negra naquela redação, se é a única mulher no meio de uma reunião onde tem, sei lá, sete, oito homens líderes e tem a única mulher líder, tu também não te sente acolhida às vezes, né, então, no momento que tu tem uma equipe mais plural, isso pode ajudar tu ter uma maior segurança para que tu consiga levar adiante uma denúncia, por exemplo. Marcela, seguindo nesse mesmo caminho aí sobre o papel da mulher no jornalismo, como tu colocou muito bem, anos atrás era quase que invisível o número de mulheres trabalhando em redação, e hoje em dia isso vem mudando, e acredito que tenha muita coisa ainda a ser mudada, né, como vocês acabaram de pontuar, mas tu te colocou agora há pouco tempo como uma jornalista, como tu colocou, num cargo profissional elevado, que é a editora-chefe do Matinal, e eu queria saber se isso te possibilita ou facilita a tua produção jornalística de um modo mais ativista e não tanto de produzir um jornalismo mais objetivo, com o intuito de, de repente, de trazer mais essa visibilidade para essas mulheres que acompanham o jornal, ou se isso ainda tem, tu encontra muita resistência em produzir esse tipo de jornalismo mais ativista. Eu não chamaria de ativismo, tá, eu acho que qualquer defesa de grupos minoritários, que a gente chama, né, sejam mulheres ou negros que são maioria no Brasil, por exemplo, mas a gente chama de minorias políticas, eu acho que defender esses grupos não é ativismo, eu acho que é um compromisso que uma missão que o jornalismo deveria ter para qualquer outro grupo, né, porque se a gente fala em racismo, por exemplo, isso é uma transgressão, isso é crime, né, não é ativismo. E aí eu acho que existe, sim, uma confusão e às vezes um receio até do jornalista se posicionar em relação a algumas questões, mas eu acho que tem que ter, a gente tem que ter coragem para defender o que a gente acha que é valor dentro do jornalismo. E para mim isso é muito claro, né, e aí eu não acho que a minha posição como editora-chefe ela facilite, me facilite para levar isso adiante. eu acho que a minha posição ela me facilita a transmitir para a minha equipe que isso é um valor, né, e aí quando eu falo que é um valor eu digo que é um valor da empresa porque eu fui contratada e elevada e promovida esse cargo porque a empresa compartilha, né, viu em mim alguém que compartilha os mesmos valores que ela. Então eu acho que internamente isso é muito positivo porque eu consigo passar para a equipe que isso é um valor. E aí para fora é como eu disse, assim, eu acho que que às vezes é uma tem um certo receio às vezes até uma hipocrisia de alguns jornalistas que se dizem neutros. Eu entendo o medo às vezes do ataque, né, porque a gente tem sido a gente, eu digo categoria, né, jornalistas tem sido muito atacados nas redes por inúmeras razões. Mas eu acho que aí a gente tem que quem já tem mais construído quem já tem mais construída essa consciência como eu tenho hoje e como eu disse para vocês eu não tinha 15 anos atrás acho que nem 10 anos atrás eu posso eu me sinto segura para fazer isso, né, e para defender isso como um valor do jornalismo não como um valor apenas meu, né, como uma bandeira minha que eu estou usando o jornalismo para levar. Não, eu acredito que isso deveria ser um valor de todo jornalista. Mas também acho que eu tenho cuidado às vezes para falar isso porque a gente também não pode cobrar, né, dependendo, acho que assim, cobrar institucionalmente a gente tem que fazer porque eu acho que o jornalismo um jornal, um veículo como empresa ele tem esse compromisso, né, com qualquer direito dos direitos humanos, né, mas às vezes pontualmente de algumas pessoas a gente tem que ter esse cuidado porque tem muita... Isso eu aprendi, eu tive, eu trabalhei no Dona, né, vocês comentaram que é o caderno, a revista feminina da Zero Hora, fiquei oito meses lá o ano passado numa vaga temporária e lá eu lidei muito com essas questões de gênero, né, e eu entrevistei muitas mulheres que eu percebia uma resistência, tu falou em resistência, né, também quando tu falou da minha... falou, fez a pergunta agora, eu encontrei muita resistência em algumas fontes mulheres pra falar de machismo, né, e eu ficava, como é que... né, por que que essa mulher me disse que nunca foi vítima de machismo? Duvido que uma mulher na vida nunca tenha sido vítima de machismo e aos poucos eu fui entendendo que às vezes é uma defesa até, né, um mecanismo de defesa de tu dizer que tu não foi vítima, né, tu não quer te colocar num lugar de vitimismo também, porque às vezes isso é um argumento que é usado quando uma mulher faz uma denúncia, por exemplo, e às vezes tu quer simplesmente ser entrevistada pra falar do teu trabalho, né, eu quero ser entrevistada pra falar sobre futebol, eu não quero ser entrevistada pra falar sobre mulher no futebol, né, e às vezes a gente tem que entender isso, aquela pessoa ou de repente ela tá cansada de toda vez ter que falar sobre aquele tema ou mesmo ouvir negro só pra falar sobre racismo, não, o cara quer falar sobre o trabalho dele, sobre a produção científica dele, né, então acho que a gente também tem que ter um equilíbrio aí, né, entre cobrar da empresa, que aquilo seja um valor, né, dela enquanto um veículo de jornalismo, mas ter uma certa cautela quando a gente vai cobrar das pessoas individualmente. diversidade é muito importante nas redações e com certeza que o Fábio de cada um tomar consciência de discutir as questões sociais. E recentemente a pauta da visibilidade negra conseguiu uma visibilidade muito grande por conta do relacionado de George Floyd. Isso levou o matinal a escrever um editorial fazendo uma proposta muito bacana, que foi que jornalistas negros e indígenas pudessem colaborar mais ativamente, né, com as pautas em dianteus, trabalhando com violências. E também o matinal se propôs a abordar as questões sociais. E por isso eu gostaria de saber quais resultados vocês conseguiram em cima desse... É, esse... os resultados ainda eles são muito pequenos, né, porque, como eu disse, isso é uma mudança de cultura muito grande, embora, sim, eu possa dizer com certeza e com segurança que a nossa equipe ela está comprometida com isso, né, e que isso é um valor que eu acho que está claro para a maior parte da equipe, mas, assim, não é, não foi por causa daquele editorial que a gente, que choveu de profissionais negros e indígenas para colaborar com a gente. A gente fez, até, eu pessoalmente fiz alguma, alguns contatos, eu mesma procurando alguns jornalistas negros que eu conhecia, a gente até teve algumas colaborações depois desse editorial de autores negros que escreveram, né, a gente teve essa semana que passou agora um artigo publicado no site do Roger Lerina, do Daniel Rodrigues, se não me engano o nome dele, fazendo uma análise sobre a produção cinematográfica no Rio Grande do Sul, né, sobre esse ponto de vista racial e teve no sábado na revista Parênteses o Glauber Cruz que escreveu sobre os homens negros no Cidade de Deus, que era o resultado do trabalho de conclusão de curso dele, ele é jornalista também. E, então, isso partiu, assim, da gente, né, de convidar essas pessoas, né, para escreverem, mas ainda é muito pouco, né, e eu acho que a gente até teve uma ansiedade ali, minha e de alguns outros gestores, assim, de, tá, então agora e agora, o que a gente vai fazer, já temos e tal, quem que vai escrever para nós, não sei o quê, e aí eu fui me dando conta, tá, a gente também não vai mudar isso de um dia para o outro, a gente aqui no Rio Grande do Sul tem uma, demograficamente, a gente tem, se não me engano, é 20% da população no Rio Grande do Sul que é negra, então a gente tem menos profissionais negros aqui no jornalismo e, felizmente, com as cotas, nos últimos anos, as faculdades passaram a ser muito mais diversas do que eram na minha época, por exemplo, quando eu me formei na Fabico em 2006, a gente contava nos dedos os colegas negros, quando tinha, tinha algumas turmas que não tinha, era 100% branco, e isso na época era uma coisa que não, para mim, não era uma questão, eu não estava preocupada com aquilo, e aí, felizmente, a gente, como sociedade avançou nessa discussão e também, da mesma forma na questão de gênero, tem muito que avançar ainda, mas hoje eu entro num lugar e eu vejo, me chama a atenção se não tem nenhum negro, ou me chama a atenção se os negros que estão presentes, eles estão nas mesmas funções subalternas, que eles estiveram por muitos anos, então, para mim, é uma felicidade entrar num campus hoje e ver que entre os alunos há muita mais diversidade e aos poucos isso vai ser atingido no mercado e eu não quero dizer com isso que é uma desculpa para a gente não tem jornalista negro na matinal porque não tem jornalista formado, eu seria muito hipócrita se eu dissesse isso, a gente tem profissionais negros na cidade e no estado, óbvio, e aí a gente está nessa tentativa de pelo menos a gente fez esse diagnóstico, acho que sem começar por aí e a gente viu nossa, a gente está errando, a gente está falhando, porque a gente não está conseguindo no nosso produto ter a diversidade que a gente gostaria e na nossa equipe também não, e como eu disse, acho que se você tem uma equipe diversa, isso vai refletir no seu trabalho, então assim, a gente segue aberto para sugestões de profissionais que hoje não se sintam representados na nossa equipe, seja pelo perfil do próprio jornalista, mesmo pautas que a gente não está conseguindo enxergar pela limitação dos nossos lugares de onde a gente vem, e eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente e felizmente quando a gente publicou esse editorial, a gente teve um retorno bacana de pessoas dizendo, pelo menos vocês estão começando a despertar para isso e admitir que isso é um problema e que precisa ser resolvido e aí eu também pensei assim, bom, vamos fazer a coisa com calma e fazer o tema de casa, ler autores negros, porque está tudo aí disponível, depois que essa discussão voltou, depois do caso do George Floyd, a gente ouve muitas pessoas negras dizendo, ah, está bem um branco me perguntar o que tem que fazer, está aí, a gente já falou, a gente vem falando há mil anos e ninguém dá bola, então assim, se capacitar para isso também, entender um pouco mais da história, entender o que é a cultura da negritude, ler essas pessoas, influenciadores negros, autores negros e negras, então eu acho que a gente também está nesse momento de fazer esse nosso tema de casa aí. Manicela, a gente tem uma pergunta do professor Tércio e ele está te perguntando, como tu percebeu o jornalista que está chegando agora diante da necessidade de conciliar não apenas a produção, mas difusão, monitoramento, análise de audiência, financiamento, sobrecarrega? É algo irreversível? Eu vou dizer que eu tenho pena desse jornalista que vai chegar com todas essas cobranças e todas essas demandas e é uma preocupação que faz todo sentido, o Tércio tem toda razão em trazer esse tema porque essa foi uma diferença também que eu notei quando eu voltei para a redação da Zero Hora ano passado, eu tinha trabalhado lá até 2009 e daí até 2011 e aí estava começando, o site ainda era muito novo, né? Nossa, é muito diferente do que é hoje e aí eu tinha feito muito frila para portais, já tinha trabalhado para plataformas digitais, mas eu não tinha essa preocupação que hoje é muito presente que é em relação à distribuição do teu conteúdo, né? Que é justamente isso, é tu publica a tua matéria e não terminou o teu trabalho, começa a segunda parte do teu trabalho, como é que a tua matéria está indo nas peças, qual é a audiência, né? Que ela está recebendo dentro do site, como é que tu pode fazer para aumentar o alcance dela, o que as pessoas estão falando, tu vai ter que responder algum comentário nas redes, então eu acho que isso, para que eu não sinta tanta pena desse jornalista que está chegando, eu acho que a faculdade tem que capacitar os jornalistas, os futuros jornalistas para esse tipo de situação e claro, as empresas deveriam fazer a sua própria capacitação e também não sobrecarregar, né? Porque a gente, às vezes, por mais que não fosse uma coisa, por mais que não seja nas sedações uma coisa, às vezes, acaba sendo velada, né? Essa cobrança que tu tem, que tu é responsável pela audiência, né? Da tua matéria, Tu não tem meta necessariamente para cumprir, mas existe um certo constrangimento ou uma pressão para que tu atinja alguns resultados, né? Ou às vezes tem, né? Tem até, em algumas empresas tem metas mais explícitas que estão ligadas à audiência. Então, acho que é todo um... Nossa, na minha faculdade, na época, mal tive o jornalismo online, assim, então, e essas questões aí são muito novas e acho que são importantes de serem debatidas também na faculdade. Marcela, seguindo nesse caminho aí, tu comentou sobre os teus frilas e teve vários trabalhos de acontecimentos super importantes aqui no Brasil que tu chegou a cobrir, por exemplo, o julgamento do Lula, né? No caso do Triplex, a tragédia da Boate Kiss aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. E eu queria te perguntar se esses trabalhos como freelancer, essas coberturas, elas te possibilitam uma maior liberdade de escrita por serem freelancer? Eu acho que não necessariamente, não é por ser freelancer. Eu acho que quando tu vai fazer um freelancer, tu tem que conhecer muito bem o veículo por qual tu vai trabalhar, né? Então, eu tive a sorte nesses dois casos especificamente, mais ainda no julgamento do Lula, que foi para a Rádio França Internacional, na redação em português deles. Tive muita liberdade, assim, para escrever e alguns boletins de áudio eu fiz também e foi muito tranquilo. Na Veja Online, na época da cobertura da Kiss, já teve algumas outras, né? Algumas questões, algumas decisões editoriais, assim, que alguma mudança no texto, alguma coisa assim, que às vezes eu tive que ter alguns embates, assim, mas sempre houve possibilidade de diálogo, né? Com os editores, mas eu acho que não é o fato, talvez a vida de Frila, ela te dê mais liberdade em propor coisas, né? Mas aí tu vai ter que escolher o veículo, não adianta tu fazer uma proposta de uma matéria, sei lá, para a Piauí que não converse com o tipo de matéria que eles publicam, sejam matérias de fôlego, né? Ou se tu vai pensar na sessão lá da esquina, né? Que abre, normalmente abre a revista, que foi onde eu comecei a colaborar com eles, tu tem que ter alguma, uma curiosidade ali, né? São histórias mais curtas do que as outras que estão na revista, então acho que tu tem que, às vezes a gente recebe, isso eu não falo nem pela matinal, mas por outros lugares onde eu trabalhei de receber uma sugestão que não tem nada a ver com o veículo, né? E aí, mas talvez tu possa, porque às vezes tu está dentro da redação e tu fica com o olhar um pouco viciado. Na vida de Frila, tu pode ter uma ideia de uma pauta, de uma história que tu não viu em nenhum lugar e tal, só que aí a questão é tu achar um veículo, onde possa caber esse tipo de conteúdo. Marcela, sobre agora o que o Felipe comentou, tu fez uma cobertura do incêndio na Boat Kiss em que tu, em janeiro de 2013, que vitimou 252 pessoas em um dia, e tu teve a experiência de relatar, reportar isso como uma espectadora muito próxima, né? E agora a gente está vivendo uma tragédia, que já matou mais de 88 mil pessoas no Brasil, e é uma coisa que não foi com uma Kiss que foi num dia, é uma coisa que vai levando meses, né? Tu que esteve nessas duas coberturas, eu queria saber o quanto isso afeta o jornalista e o trabalho dele, essas tragédias. emocionalmente? Isso, isso. Muito, né? Eu, na Kiss, foi muito pesado, foi muito pesado, eu fui pra lá no dia, no domingo mesmo, né? e fiquei lá uns nove, dez dias, voltei pra Porto Alegre e depois fui de novo quando fiz um mês da tragédia. E era muito triste, a gente lidando com jovens, né? Que morreram numa situação muito dramática ali, e lidando com as famílias e tal, isso foi muito, impactou muito, assim, emocionalmente. Mas a diferença hoje é que a gente, esse, é claro, os números hoje são muito maiores, né? E além disso, essa, isso que tu falou de ser, a gente já tá em quatro meses aqui de confinamento, né? Em função da pandemia, isso tem um peso de desgaste emocional, eu acho que é um outro tipo de impacto, né? Lá na Kiss, a gente tava lidando, eu, né? Tava lá como repórter na época, lidando com a emoção daquelas famílias ali, juntos, na casa delas, né? Em algumas casas, assim, tendo as fotos dos jovens que morreram, assim, ou indo em veloz. E, e hoje eu tô aqui na minha casa, né? Eu, felizmente, não conheço ninguém, eu, particularmente, não conheci ninguém que morreu pela Covid, já conheço algumas pessoas que tiveram a doença, mas eu tô sofrendo, sofrendo hoje um outro impacto da pandemia, que é o que todo mundo tá sofrendo, que é o do isolamento, né? De tá trabalhando em casa, de ter certezas quanto ao futuro, e ainda agravado por acompanhar, porque o meu trabalho principal ali na newsletter é fazer a curadoria do conteúdo, então eu tô mergulhada todos os dias nesse noticiário, é um noticiário muito pesado, né? e também pesado pela sua permanência aí, né? A gente tá nesses meses, às vezes parece que a gente tá repetindo as notícias, um recorde atrás do outro, e aí, e não chega esse pico nunca, não chega a vacina nunca, tem uma ansiedade enquanto pessoa física também, né? Porque a gente quer que isso acabe, e aí tem um desespero junto, mas, sim, tem essas diferenças, né? E acho que, e o fato do isolamento, ele também, ele agrava, né? Esses problemas de sanidade mental, e pra todo mundo, todo mundo, não é só pro jornalista, pra todo mundo que tá trabalhando em casa, que tá se privando de muitas coisas, isso tudo afeta a pessoa emocionalmente, e ainda a gente não sabe até quando vai, né? Eu não saberia colocar em hierarquia, assim, né? Mas apontar essas diferenças, que são tragédias de naturezas bem diferentes, né? Marcela, num texto que, perdão, num texto que tu escreveu pro Farol Jornalismo, Reflexões sobre a Escolha de uma Foto de Capa, é muito bom por sinal, eu adorei, tu cita, tu cita aqui uma provocação muito interessante, que os jornais, eles perdem a oportunidade de contribuir pra tão falada educação midiática ou não atualizarem seus critérios de transparência, tu coloca aqui, sobre esses critérios de transparência, que podem estar ficando ultrapassados, eles refletem muito na formação do jornalismo atual, tu já se sentiu prejudicada por, assim, a falta de atualização dos critérios, alguma coisa assim? Prejudicada enquanto leitora, tu diz? Enquanto trabalhadora, repórter, jornalista, do... Acho que sim, aconteceu já algumas vezes, não talvez em relação a trans... É, eu estaria mentindo se eu dissesse que não, já aconteceu algumas vezes, mais no passado. Mas eu acho que essa discussão é muito atual, porque a gente um pouco, um tempo atrás, a gente comentou sobre a questão de ser neutro, ou de ser ativista, ou não. Eu acho que um ponto chave do nosso trabalho é ser transparente com o seu leitor, que é assim, ah, eu sou um veículo de esquerda, eu sou um veículo de direita, ou não, eu não me posiciono nesse espectro, eu sou um veículo que, assim, e da mente defende os valores, defende os direitos humanos, e não entendo isso como ativismo, ou nós somos um jornalismo financiado por empresas do ramo X, né, eu acho que principalmente em relação às fontes de receita que tem que ter transparência, porque às vezes é aí que pega a tua falta de independência para investigar algumas questões, né, então, nesse caso aí da foto, até não tinha a ver com isso, era porque estava o crédito lá, né, era uma foto que foi usada de banco de imagens e tinha uma manipulação ali, e aí eu questionei o editor, e aí dizia lá, né, arte sobre foto, só que muito pequeno, e aí tu pensa, ok, é uma decisão editorial, né, tá lá o crédito, não tá errado, o crédito não é mentiroso, mas aí se tu te coloca no lugar do leitor, será que isso é o suficiente para o leitor entender que aquela foto não é real e que aquela máscara não existe, né, então é isso, é um pouco, e aí o letramento, né, alfabetização midiática, ela é um movimento, um fenômeno recente também, a gente tem falado mais nisso nos últimos tempos, e acho que ainda os jornais estão patinando, né, essa, essa, eu acho que vem de outros lugares a alfabetização midiática, tem outros projetos rolando, trabalhando nisso, mas os veículos teriam uma contribuição enorme para fazer, e talvez hoje não tenham capacitação ou não estejam olhando para isso com cuidado que teriam que olhar, a gente tenta fazer na matinal, eventualmente, na carta da editora, né, ou em outro, ou ao responder um e-mail de leitor, por exemplo, a gente aproveita às vezes para explicar por que a gente escolheu determinado termo quando é criticado, né, ou por que a gente está cobrindo tal coisa e não está cobrindo outra coisa, eu acho que a transparência vai por aí, sabe, e a gente deixar claro, deixar claras as nossas escolhas editoriais, seja numa matéria, né, deixar ali a apuração clara quem que foi entrevistado e por que, né, e não precisa dizer assim com essas palavras, fulano de tal foi entrevistado por que, ou estamos falando disso por causa disso, mas tu construiu um texto que deixe claro isso, né, que consiga transmitir para o leitor qual é a importância daquele tema que está sendo tratado e qual é a importância daquelas pessoas estarem sendo ouvidas, né, naquele momento. Marcela, a gente, a gente, infelizmente, está ficando sem tempo, então vou fazer a última pergunta, que dicas tu daria para estudantes e jornalistas que estão começando agora, para ingressar no mercado de trabalho, quais dicas tu daria? Leiam, leiam muito, às vezes, assim, é o que vai salvar vocês, leiam não só coisas sobre jornalismo, né, mas, assim, era uma das coisas que às vezes eu sentia falta, sabe, entre estudantes e acho que a leitura ainda ela é insubstituível, né, o vídeo é muito legal, o podcast é muito legal, mas é preciso ler e precisa ler notícia também, precisa, a gente precisa de referência, o jornalista precisa ter referência, claro que tem coisas que a gente, que a experiência de vida que nos dá, né, mas, assim, a literatura, mesmo a ficção, ela nos abre a cabeça, ela nos ensina ter empatia, conhecer a história do seu país, a história da sua cidade, né, a gente não pode escrever sobre um lugar, a gente não conhece esse lugar, e isso, a gente vê nas redações, as redações demitindo muitas, muitas jornalistas mais velhos, né, e mesmo as faculdades demitindo professores mais velhos, que às vezes são quem nos trazem essas referências que faltam também para os profissionais mais jovens e para os estudantes, né, e acho que nos livros, ou às vezes, não precisa ser livro de papel, né, ou mesmo uma leitura que esteja aí em plataformas digitais, não é o formato, né, não é a plataforma, acho que vai fazer a diferença, mas o conteúdo, então, acho que eu resumiria na leitura mesmo. Bom, Marcela, como o Lucas falou, essa foi a nossa última pergunta, já estouramos aqui dez horas, então eu queria te agradecer, foi uma experiência muito legal para todos nós, eu posso falar para todos eles, tenho com certeza que foi muito enriquecedor para a nossa formação, então se tu quiser falar mais alguma coisa, a gente está encerrando agora. Ah, gente, só agradeço mais uma vez também, nem percebi que tinham passado uma hora aí e eu adoro falar sobre jornalismo, então também por mim até continuava aí mais tempo falando. Muito obrigada de novo, mais uma vez. Então, pessoal, eu quero agradecer a audiência que nos acompanhou até aqui e quero corrigir no começo, eu esqueci de dar o crédito pelo apoio nas redes sociais estão Bruna Portela e Tainá Costa. Então, na semana que vem, na terça-feira, dia 4, estaremos com Muniz Sodré às 15 horas, então um pouco mais cedo, durante a tarde, e o Muniz Sodré é professor e pesquisador de comunicação. Então, desejo a todos uma boa noite e esse foi o Sim Estúdio. Boa noite, assinem matinal, viu, e o Farol também. Obrigado, obrigado, Marcela. e o Farol também vai dar o fim. E o Farol também E o Farol também